E aí galera, beleza? Eu sou o Marquinhos e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal. E se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho mano, ativa o sininho aí pra você receber as notificações de vídeos. Às vezes não vai receber né, porque estão reclamando comigo aí, com os inscritos, que mesmo dando, deixando o like, tendo o sininho ativado, o YouTube não notifica eles quando eu posto vídeo, beleza? Então é um saco isso, mas fazer o que mano? Mas e bora pro vídeo. Começou a nova temporada, estou com 5.101 troféus, temporada de 35 dias. A outra temporada que eu peguei 6.202, foi a temporada de 27 dias meu parceiro, né? E essa agora é de 35. Não estou muito animado pra subir meu brother, mas eu vou tentar pegar os 6.000 troféus. Estou com 13 gemas mano, isso não deixa o cara motivado a subir, entendeu? Mas vamos tentar né, um dia de temporada aí meu parceiro, um dia aí, um pouquinho né, a galera já tá com quase, acho que já tem né, 6.700 troféus meu parceiro. Eu tô aqui no BR em 423 com 5.101, 5.101, pra entrar no top 200, tem que aí chegar quase 5.200 né, mas vamos aí. E hoje nós vamos tentar fazer dois ataques ao vivo aí, um ataque aéreo e o outro ataque terrestre meu parceiro né, tá tendo aí o evento de lançadores né, e outro de dragão. Vamos fazer um ataque aéreo e depois vamos fazer um ataque de lançadores e bruxos aí, vamos ver que merda que vai dar isso né mano. Então já vai deixando o like e se inscreve no canal, beleza? Bora pro ataque. E bem meu parceiro, não precisava nem ter feito o corte mano no vídeo, porque eu entrei na nuvem, 2 minutinhos, abriu essa vila. Eu não tô achando que vai dar muito bom não, sei lá, essa vila tá meio estranha, um layout meio quadrado né, mas normalmente um layout quadrado dá bom né. Então vamos entrar aqui, vamos soltar os lavas aqui pro lado dessa águia, soltar dois lavas aqui, vamos pro drop de balões aqui mano. Eu tô dropando com o celular meio de banda, não sou acostumado a dropar aqui, soltei o guardião, soltar o carrinho, os servinhos. Bora lá, bora lá, vamos soltar as acelerações aqui, vamos ver que bagulho que vai dar aqui mano. Vamos lá, o balãozinho tá entrando na vila, vai lá, vai, 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 vai. Vamos parceiro, vamos congelar aqui, tacar uma fúria aqui, outra ali, papum. Soltei o clone lá em cima, nem deu tempo de eu falar né, mas serviu pra bosta nenhuma mano, o balãozinho eu tô chegando aqui no meio. O guardião tá morrendo, eita pega, uuuh, caraca, ai já morreu também, foda-se, já morreu. Ai que deu tempo de usar a habilidade, nem deu pra ver meu parceiro, eita pega hein, nada de pegar o CV hein. Nada de pegar o CV brother. Mas já pegou 50%, misericórdia. Feio ao vivo, olha a merda. Hum, rapaz, será que não vai dar pra pegar o CV meu parceiro? Tem que matar aquela rainha ali velho, tem que matar aquela rainha, o que que eu faço aqui agora? Misericórdia, que ataque feio. Mano, vai gravar o bagulho ao vivo, né? Ah, eu mostro que realmente é atrás da máscara né. Você é louco velho, matou uma rainha ali, eu joguei 12 baby drago junto. Né meu parceiro, vamos aqui, vamos jogar o reizão. Pra levar aquele depósito ali né, e sumir pra lá pra rainha ver se vai entrar ali mano. Será que eu quebro a muro, quebro ali mano, pra eu me pegar o CV? Hum, sei não hein. Acho que vai dar ruim isso aqui hein, vamos lá. Quebro a muro, tá indo, tá indo, tá indo. Ih, ah, não acredito mano, giganteza pega. Ih, lascou. Agora fodeu meu brother, agora fodeu. O que que eu vou arrumar aqui agora da vida meu parceiro? Misericórdia, olha esse rei. Eu pensava que a minha rainha era burra, mas o rei é pior. Olha ali. Nossa, por que que não foi na torre de mago? Ah, torre. Entendi. Nada, 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 nada. Vamos esperar um pouquinho aqui né, pra não desviar. Vamos soltar aqui agora, vamos lá, vamos lá. Será que a rainha vai bater no muro? Tomara que bata no muro e vai no CV. Bata no muro vai... Oi, isso aí garota. Aí garotinha. Ih, bora. Bora lá, bora lá. O reizão tá dando uma volta olímpica. Isso aí é louco velho. Que que esse rei viu da vida meu parceiro? Vamos aqui, a rainha vai pegar o CV. Vai, 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 rainha. Vai, rainha. Só que não você vê isso aí. Vamos usar habilidade aqui. Papum. Vai derrubar, vai derrubar, vai derrubar. E derrubou. Eita, pega. A rainha ainda deu um tapa no muro ali, você viu? Você é louco. Cinco troféus. Ih, já vamos pro outro ataque aqui. Agora ataque terrestre. Mano, se liga. É BR essa porra. Ih, rapaz. Fudeu, hein? Matheus. Vamos, Matheus. Quem sabe nós damos PT em você, né? Só que não, né? Sei lá, mano. Eu já ataquei ontem com essa estratégia aqui. Não tava dando bom mais não, mano. Não, essas estratégias hoje. Estratégia, desafios. Não tava dando bom. Vamos ver o que eu vou fazer da vida aqui, mano. Esse ataque. Vamos entrar aqui com o imóvel. Pra cima daquela rainha ali. Se não é levar a rainha, já vai dar bom o nosso ataque aqui, mano. Vamos soltar os quebra-muro ali. E isso aí, garotinho. O quê? Oi? Ô, rainha, volta aqui. Não, parceiro. Ah, não, velho. Olha aquilo ali, mano. Abriu o muro, tio. E o guardião morrendo. Ei, que beleza. Tá uma maravilha esse ataque aqui. Já viu que não vai dar merda também, né? Vocês já viram que vai dar merda, né? PT aqui só se... Jesus Cristo deu uma ajudinha, mano. Que misericórdia. Olha a rainha batendo no muro. Ei, que beleza. Eu abri o murinho ali pra você, rainha. Por que você não entrou ali, minha filha? Nossa, velho. Que bosta foi essa aqui, velho. Tá bom. Vamos entrar com essa merda aqui. Vamos ver o que tem pra fazer aqui ainda, né, mano. Então não pode dar fio. Eu quero pegar um menos uma ou duas estrelas. Ah, não sei não, hein. Não sei não. O CVzinho tá pra ajudar ali, né? Já não é um CV 12, 5 estrelas, né? Já é alguma coisa, né, meu parceiro? Então vamos ver aqui. Rainha batendo ali. É, tá limpando. Se vai dar bom, não sei, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Sorteio o carrinho ali em cima. Sorteio o lançador também. Foda-se. Tô nem não. Tô na base do foda-se, mano. Vamos lá, vamos lá. Sorteio tudo aqui. Reisão na área. Pancadão. Joga cura ou não joga? Joga cura ou não joga? Opa, rainha, rainha tá tomando uma paulada aqui, meu parceiro. X-Besta ali do capiroto. Sacudindo tudo. Bem, o carrinho já entrou, né? O carrinho já entrou. O que vai dar? Vai dar bom ou não vai? Vamos, 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 vamos. Vamos pro meio. Usar a habilidade de guardião aqui. Pra porra nenhuma, porque ele devia estar lá com os lançadores. E que ouvida, hein, meu brother. É ouvida. Mas vamos lá. Tá indo ali. Guardião pulou ali pro meio, né, meu filho? Se você tivesse feito assim, era uma coisa, né? Era uma coisa boa pra nós. Mas fazer o que, né? Beleza. O bruxinho ali vai derrubar o CV, não vai? Se fosse um CV 12, 5 estrelas, eu já tinha morrido de tudo ali no meio. Tinha morrido de tudo. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Aí lá vai pegar o lixo negro. Ao menos isso da sua vida. Não, ele morreu. Ele morreu. Pegar o lixo negro aonde, meu filho? Ai, acho que eu podia ter jogado lá em cima, né? Agora já era. Vamos pegar só o porcentagem aqui, 70%. Pra pegar o bônus da Liga todinho. Né? Ih, tacar o foda-se. Tô nem aí, não. Nossa, velho. É BR, mano. Tinha da PT. Nossa, se tivesse balão aqui, eu acho que era PT, hein? Ih, meu Deus. Vamos jogar esse bagulho fora aqui. Ih, já acabou o tempo. Foda, hein, meu brother? Foda. Ih, ataque feio da porra. Vé, meu brother? Esse foi o vídeo de hoje. Em breve vai sair vídeo de push aí. Dos carinha do meu clã atacando. Essa temporada de 35 dias promete uns carinha aí falando que vai pegar 6.300. Vamos ver se vão pegar mesmo, né? E eu vou tentar meus 6.000, mano. Beleza? Eu vou tentar meus 6.000 troféus. Mesmo sem gemas, né? 13 gemas. Não, 15, né? Não, 13. 13 gemas. Eu lembrei aqui. Não dá pra fazer muita coisa, né? Mas fazer o que, né? Nós tenta, né? Por vocês aí. Nós vamos tentar pra trazer conteúdo show de bola pra vocês. Beleza? Então, já não se esquece de deixar o like no vídeo, tá? Pra eu saber que vocês gostaram. Pra mim trazer mais vídeos assim. De eu atacando ao vivo. Trazendo outro tipo de estratégias, né? Atacando de mineiro, de corredor. Sei lá, mano. O que que for. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou. Fui. Aquele abraço. E tchau! Tchau! Tchau!